A gente sabe que essa lei foi sancionada este ano e já funciona em alguns estabelecimentos, igual farmácias, né? Uma mulher pode chegar lá e ser acolhida. Agora, os cartórios do Brasil também aderiram aí a essa mobilização, a este acolhimento, né? São cerca de 7 mil cartórios em todo o país. E quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Bruno Quintiliano, que é presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM, aqui em Goiás, né? Explica pra gente de que forma que vai funcionar esse trabalho. Funciona da seguinte forma, como já divulgado, né? Chega numa farmácia, chega em qualquer lugar, será recepcionado pelos nossos colaboradores naquele atendimento que a mulher está sendo feita ali, apresentou aquele X vermelho na mão ou simplesmente comenta com um colaborador, tá? Rapidamente, esse então fará a acolhida dessa mulher e fará uma ligação pro 190. Então a gente toma conta desta parte de fazer essa ligação e acolhimento dessa vítima, dessa mulher, seja por qualquer violência, a gente fala doméstica, violência sexual, psicológica, violência doméstica. Todos os cartórios abraçaram essa causa no Brasil, os funcionários passam ali por um treinamento, como que é feito? Sim, iniciou-se então com a Noreg Brasil, tá? Que congrega todos os cartórios a nível Brasil, de todas as especialidades, tá? E aqui em Goiás, nós da Arpen, eu como presidente, abraçamos também essa ideia, agora devagar estamos já divulgando para que todos os cartórios também façam adesão, claro que é uma adesão voluntária, mas a gente acredita que todos irão participar. Muito obrigada pelas informações, tá aí uma iniciativa excelente, né? Que outras empresas, outras instituições também abracem essa causa, porque só este ano aí, no último ano, foram 17 milhões de mulheres aí que sofreram algum tipo de violência, seja psicológica, sexual ou física. Então pode ser alguém que está bem do lado da gente ali e a gente não tem essa percepção. Agora essa mulher tem este ponto, mais este ponto de acolhimento aí em todo o Brasil, cerca de 7 mil cartórios abraçando essas mulheres. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.